Olá, tá até aqui e se você me assistindo? Como vão? Estamos aqui com nossa nova série, todos os sinais de Cachelo Mogueco. Eu tenho que aprender a falar um pouquinho mais devagar. Enfim, testando todas as séries de Cach... Todas as séries? Não, todos os sinais de Cachelo Mogueco. Se eu falar alguma coisa estranha é porque a minha língua tá um pouquinho machucada. Inclusive, eu até tentei gravar esse vídeo antes, mas não consegui. Minha língua machucou aqui, eu não consigo falar muita palavra comprida, palavras que tem S. Deixa eu me ajeitar um pouquinho, quando minha gente faz barulho, vocês sabem, né? O celular não é fácil, não. Tá passando um carrinho aqui. Enfim, vou testar todos os finais. Quatro finais por vídeo. Vamos começar logo porque o final que tem agora é um final bem grande. O final ruim que acontece agora é quando a gente tá aqui no quarto da Mogueco. A gente já falou com o Razul ali e ele já disse que tem uma passagem secreta aqui do outro lado. Quando vocês podem ver, ó. Tá ali a setinha em cima da cama. A gente não vai pela cama. O final ruim acontece. O final ruim acontece quando a gente sai do quarto. Se a gente sair do quarto, a Mogueco pega a gente. Eu não vi esse final ainda, mas parece que é um final bem pesado, vamos dizer assim. Peraí, deixa eu fazer um negócio primeiro. Deixa eu pegar um livro assustador. Eu aprendi, acho que tem como eu ver o livro assustador. Cadê? Cadê? O livro assustador tá por aqui. Ah, não, não. O livro assustador. Ah, é um ministrone. É que eu queria ver todos os meus itens. Eu não consigo ver os itens direitinho. Tá, queima. Mais 18. Mais 18. Esse é o livro assustador, que legal. Eu quero ver todos os meus itens, é porque eu não consigo ver os itens direito. Tá, vocês já viram uma boa parte dos itens, vocês já viram os outros itens. Então eu não vou ficar gostando muito, não. Mas eu realmente queria ver que livro assustador é esse. Tá, pegamos o livro assustador. Eu não vou pegar a calcinha da Mogueco porque aí não precisa. Tá, vamos logo que esse final é bem compridão. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Mogueco? Ai! Nossa, já começa assim. Ah! Ah! Pugueco! Pugueco! Ah! Pugueco, não! Ah! Mudei, gudei, gudei, gudei. Sou maluca! Ah! Você! Você! Vocês são muito descuidados. Ah, droga! Não, 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 não! Ei, gente! Mogueco! Lá vem esses dois para a sala de tortura da Mogueco! Mogueco! Ah! Senhorita, corra! Não! Eu não quero deixar ele em trás. Não, não! Eu vou ser crucificada! Droga! Não, 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 não! Ah! Mogue, gudei, gudei! Droga! Sua louca! Diz pra não deixar ele! Cale-se por um segundinho, tá? Não! Amor por ele! Bom garoto! Vem mais silencioso! Ah! Mogueco! E o prato principal é... Garota colegial! Gosto de você em pedaços! Não, não! Sai, sua maluca! Sai! Como que ele não cacete com essa mulher? Não! Não, gudei, gudei! Por quê? Por que você é tão terrível? Hã? Por quê? Por nada! Por nada! Por quê? Você está errada quando não achar uma razão para esse castelo! Mas você realmente não tem um motivo? Hã? O que você quer dizer com... Você realmente quer ir pra casa? Claro que eu quero, sua tirana! Ei, você quer mesmo? Claro que eu quero! Hum? Bem, supostamente vivo para te enganar, não é? Mas Mogueco odeia... Odeia, odeia isso! Então... Então ela curte tirar vidas! Não entendi muito bem, mas... Talvez... Tá, talvez o que ela esteja tentando dizer... É que tipo, se você vai no caixa no Mogueco... Pra tentar encontrar uma razão, você não vai encontrar! Então ao invés de ficar se enganando, achando que vai encontrar uma razão pra tudo que tá acontecendo... É melhor você morrer! Talvez porque você nunca consiga escapar, mas enfim! E eu vou tirar a Dayona Katan também! Mas de novo! Mas de novo... Não, ligeira mudança de planos! Mas o que você vai fazer agora? A partir de hoje você será o brinquedinho da Mogueco! Ah não, velho! Isso é pior, porque a invejação me mata, ela vai me torturar até a morte! Isso é muito pior! Tá passando motinha? Ai, deixa eu me agitar aqui, meu Deus do céu! Isso que me deu um arrepio! Não! Não! Fique longe! Tê, 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 tê! Vou ter cuidado contigo! Quero que você dure! Tê, 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 tê Peli, o que eles estão falando? É porque todos eles são Mogueco, então não dá pra saber se é o mesmo ou se é um avô. Não é justo, Mogueco. Compartilha ela com os Moguetans. Oh! Vocês também são brinquedinhos da Mogueco, sabe? Querem morrer? Ih, nos perdoe! Melhor assim. Ótimo. Vou lá com a Nakata agora. Sua louca. Ó pra ele, tudo aliviado. Que injusto, Mogueco. Bom, não é assim tão ruim. Mogueco está um pouco mais calma. Se sim, eu acho. Ela está deixando passar um monte de coisas que ela ficaria brava, aposto. Ela está se divertindo tanto comigo que está esquecendo todo mundo, né? Vamos já ir espiadinha. Alright! Ah, velho, está todo... Ó pra ele. Eu já tinha visto isso antes, mas... O que ela está fazendo comigo? Que horror! Yonaka! Essa maluca! Yoho, Yonaka-tan! Já está esperando? Por que iremos brincar hoje? Mogueco estava pensando nisso. Então, a Nakata vai gostar. Nisso o que, mulher? Yonaka? Olha pra mim, meu Deus! Eu estou só um bagaço. Olha pra mim, eu não estou... Farei você se divertir. De todos os jeitos. Até que morra. Sou maluca. Hehehe. Olha pra mim. Ih! Que horror! Eu disse que eu sou pesada. Final ruins... É quatro. Brinquedo. Ah, velho, pra eu... O que que... Olha, eu estou sem roupa nenhuma. Estou todo sangrando. Que horror! Essa mogeco maluca. Esses mogeco... Bom, os mogecos não estão fazendo nada. É a mogeco, né? Ai, sua tirana maluca. Eu disse que ia ser pesada. Que triste. Que triste. Eu vou continuar com isso. Não aguento ver isso, não. Vamos continuar. Agora eu vou mostrar o próximo final. Pra... Um final que é um pouco mais divertido. Então se você pulou agora, pode começar de novo. Vamos ver se você consegue fazer todos os finais hoje. Tá. O quarto da mogeco. O próximo final agora. Tá. É porque eu estou um pouco confusa. Pera. Um, dois, três, quatro. Isso. Bem aqui. É nessa parte do inseto. Vocês lembram que tinha os mofucos tudo fofinho? Então. Tem esse inseto aqui que transforma mogecos em mofucos. Eu não vou explicar porque eu já tenho um vídeo sobre o canal. Você pode dar uma olhada depois. Na playlist, então. O próximo final ruim acontece quando eu pego nesse inseto aqui. Oh! É um inseto estranho. Tocá-lo. Eu vou tocar porque é o final ruim. No caso, é um final ruim um pouco mais engraçado. Então, se você ficou... Então, se você ficou um pouco mais assustado com a mogeco, pode ver esse. Hum? Este inseto. O inseto misterioso pulou dentro da boca da Yonaka. Ai, que horror. Cospe ele! Hã? Ah! Yonaka, cospe ele! O inseto se infiltrou no corpo da Yonaka, não! Ah! Está dentro de mim! Ai, meu irmão! Ele está cortando em pedacinho, não! Não! Ah! É! Nojento! Ah! Meu negócio para ir fora! Está se contorcendo! Não! Bate... Bate em nada! Ele está com as costas! Tira ele! O que eu estou feito? O asso me ajuda! Ah! Pode se contorcer! Me ajuda! Algo me ajuda! Ai, que horror! Rui! Ah! Yonaka! Yonaka! Ela virou uma lhama! Ela virou uma fucu, só que uma fucu humanoide! Ah! Tá, não foi um pouco engraçado no começo, mas agora foi. Hã? Olha para a cara dela! Ai, meu Deus do céu! Final ruim 5! Parasita! Ai, meu Deus do céu! Ai! Continuar! Deixa eu voltar para cá, porque eu quero ver um negócio! Ah, que música linda! Consegui o livro fofo, consegui o livro fofo! Agora eu quero ver o livro fofo agora! Eu não consegui ver da última vez! Tá, o livro fofo está aqui! Para com alguma coisa! Cadê ele? Aqui! Mofi, mof! Olha que coisa mais fofa do céu! Eu não queria deixar esse lugar, mas eu tenho que sair para postar o próximo final! Tá, vamos sair! Tá, esse foi o final ruim... 4... É, 5! O final ruim 6 agora é na biblioteca! Não é o final realmente ruim, mas... Enfim! 1... Tá, hospital... Tá, hospital... Ah, não, 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 é mesmo! Hospital não! Hospital não! Eu estou me confundindo um pouquinho! É porque tem um hospital e tem biblioteca! Cadê? Dado... Lado de fora da biblioteca! Um final... O outro final ruim agora, que não é tão ruim para mim, acontece quando é agora aqui! Quem é que lugar é este? Eu vou... Eu vou ler rápido porque a gente está com pouco tempo! Não importa, vamos logo! Se a gente escolher essa opção... Não importa, vamos logo! Acontece o final que não é tão ruim assim, mas vamos lá! Senhorita, o que foi agora? Eu não ligo mais para o meu irmão! Senhor, meu gringo defeituoso! Tendo você, então... Você está sendo ridícula? Não! Eu estou falando sério! Por favor! Olhe nos meus olhos! O meu gringo defeituoso! Você não vai fugir comigo? Senhorita! Senhor meu gringo defeituoso! Eu estou indo um pouco rápido para não perder tempo, mas é muito bonitinho! A gente já viu esse final! Anos depois! E a gente está com a mesma roupa! Está com a mesma roupa anos depois! Uau! O pôr do sol daqui é sempre tão bonito! Sim, tem razão! Aquele céu de anos atrás era assim também? É verdade! Depois de fugirmos do castelo, é aqui onde terminamos! Faz tanto tempo desde então, mas se expressa minha mente! Foi tão difícil! Exato! Então foi... Senhorita! Por favor! Fique comigo para sempre! Claro! Eu serei tão feliz com... Oh! Senhorita! Um gringo defeituoso! Oh! Que coisa mais linda! Olha a mocarinha dela! Ah! Casalzão! Esse daí eu shippo muito! O romance do Prochurro! Volto na colina do pôr do sol! Final ruim? Seis! Fugidinha! Ai, meu Deus do céu! E com esse belo final nós encerramos agora! O próximo final que eu vou ver é o final 7, tem o final normal e tem o final final mesmo! Que é para ser o final feliz, mas enfim! E depois tem a sala bônus! Eu vou terminar agora porque realmente é muito fofa essa parte! Olha a coisa mais linda! Que música bonita, gente! Tá! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Um beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.